Música O TV Sintoresp veio até Caraguatatuba conversar com o prefeito Aguilar Júnior sobre a parceria firmada com o sindicato que visa qualificar dezenas de profissionais no setor de hotelaria. O prefeito Aguilar Júnior e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Samara Aguilar, explicam a importância e objetivo da parceria. A parceria Prefeitura Municipal de Caraguatatuba com o Sintoresp visa a capacitação do povo da cidade, principalmente o povo que trabalha no setor hoteleiro, que trabalha para o turista. Então é uma parceria que surgiu desde o ano passado, então eu quero inclusive deixar um abraço ao presidente Calazanzas e toda a sua diretoria, que hoje é um grande parceiro, então já formamos pessoas no ano passado e esse ano nós teremos a formação de doméstica, de inglês e também de bartender. Então o objetivo é sempre dar capacitação para o nosso povo, para o povo de Caraguatatuba, para sempre atender melhor o turismo verenista. Com essa ligação com o Sintoresp, com essa preocupação com as colônias, o turismo, como que está a programação, o programa de melhorias ali na região das colônias? Então nós estamos agora com as câmeras de monitoramento, que é o que nós vamos instalar a partir agora dos próximos meses, que vai gerar segurança também. Tem um trabalho forte na drenagem daquela região, a gente sabe o quanto chove. E o principal ponto daquela região é o enroncamento do Juqueriquerê, que é do rio, o maior rio navegável da nossa região, que vai consequentemente melhorar, fomentar para aquela região, e até para atender melhor o turista, o veranista. Então são pontos que nós estamos trabalhando nesse momento. Iniciaremos agora, ainda no mês de setembro, o curso de Doméstica, que visa, além de qualificar as pessoas autônomas, as pessoas contratadas no comércio da cidade ou que tenham já esse registro em carteira. Para outubro, iniciando já em projeto, os cursos de bartender, repetindo o que já fizemos o ano passado e que teve um sucesso muito grande, e o curso de atendimento em inglês, que também é um público que a gente vem atendendo, capacitar essas pessoas para fazer esse atendimento, com certeza fomentando o turismo na cidade e capacitando, melhorando o atendimento ao turista. Para nosso diretor, Paulo Pereira, com a iniciativa, o Sintoresp cumpre um papel social. É um papel social, reconhecidamente dentro do nosso meio. Hoje o turismo e a hospitalidade empregam muita gente e nós estamos promovendo esta melhora contínua na vida do trabalhador da região. Os cursos são totalmente grátis e serão ministrados na colônia de férias do sindicato, como destaca nosso diretor, Darly Alves. A visão do Sintoresp, do presidente Francisco Calazan Zacerdi e sua diretoria, é devolver para os trabalhadores da categoria esse serviço social. Então, todo aquele trabalhador que investe na contribuição sindical e assistencial para com a entidade nossa, que é o Sintoresp, a gente tem, por mais que obrigação, de devolver para você, trabalhador, esta condição de qualificá-lo. Não só em qualificação, mas vários outros benefícios que o sindicato oferece ao trabalhador. Legenda Adriana Zanotto